salve galerinha do youtube bem vindo ao nosso canal a gente vai continuar o nosso joguinho aqui do dinossauro a gente deixou assim né agora a gente vai dar animação para ele utilizar aqui as variáveis de ali mais mais utilizá-las como contador vamos estar adicionando pontos também e ele vai contar até 10 né a gente vai utilizar a metade desse tempo para mostrar uma imagem e a outra metade para mostrar a outra né o pezinho esquerdo e direita do dinossauro a mesma coisa aqui para o pterodártilo vai mostrar a asa de baixo e asa de cima belezinha e isso se o game over for falso né se não tiver terminado o jogo aí e aqui a gente só adiciona o de anime no caso do dinossauro dividido por 6 vezes o comprimento do objeto né de no ponto do W belezinha vamos fazer um teste para ver joia joia tá funcionando aí a animação a gente vai fazer um sistema com os pontos aqui vai ser o seguinte se eu não tiver pressionando nenhuma tecla né o nosso preço for falso e se for game over né se acabou o jogo quando eu pressionar o espaço eu quero que o jogo comece de novo para isso a gente tem que zerar tudo né arrumar tudo aí as posições os valores então vai ser o seguinte se se o highscore for menor que o score a gente vai gerar um novo record então o highscore vai ser igual ao score o game over vai passar a ser zero jogo vai começar outra vez os pontos também vão estar zerando e para isso funcionar a gente tem que passar o game over aqui para um né só vai começar o jogo se eu pressionar espaço belezinha funcionando aí agora a gente vai gerar um valor aleatório para os nossos obstáculos variável rnd aqui ela vai fazer um sorteio para dizer qual personagem qual obstáculo que vai vir na nossa direção e vai ser o seguinte o inimigo selecionado né escolhido ali com rand ele a posição x dele vai estar voltando para trás vai vai ser menos igual o speed e quando ela chegar lá atrás quando ela passar do palco né o inimigo sorteado ponto x se ele for menor que 112 que é para trás do palco mais o tamanho do maior que é são aqueles quatro cactos lá né é o maior inimigo aí se isso acontecer a gente vai fazer um sorteio e colocar ele lá na frente vai ser rand ele vai estar recebendo um valor de 0 a 6 a a posição x desse obstáculo sorteado também vai estar em sorteio vamos ver 20 vezes 100 então ela vai aparecer perto vai aparecer longe para não ficar previsível mas o comprimento da janela né para não aparecer direto no palco vai aparecer lá atrás aqui é fácil só colocar o mas que de blitz no objeto sorteado vamos fazer um teste já é jóia já está nascendo aí objetos aleatoriamente e é isso aí agora a gente vai chamar os pterodarts né utilizando os pontos e vai ser o seguinte a gente tá sorteando até 6 né que são os cactos se caso o score for maior que 2.000 ou um valor que a pessoa quiser por aí ele vai fazer um sorteio de 0 a 9 se for menos vai fazer um sorteio de 0 a 6 seja só vai mostrar os cactos e até 2.000 de 2.000 para frente mostra tudo isso né os cactos mais os pterodartils são três fazer um teste aí belezinha só quando é 2.000 que eles começam a aparecer e a jóia já apareceu um e lá em cima e no meio belezinha deixa eu diminuir aqui a velocidade né aumentando o intervalo a gente observa que os cactos estão passando na frente do dinossauro para arrumar isso aí é bem fácil né só põe o mesclo de blitz dos inimigos em cima do dinossauro e aí a joia joia bom agora o as asinhas do pterodartil vou colocar 26 aqui e a metade vai aparecer asa de baixo outra metade asa de cima e pra isso a gente faz igual né wx mais o p anime dividido por 14 tudo isso vai ser vezes o comprimento do obstáculo sorteado belezinha só que a gente não pode fazer isso para os cactos né isso só vai acontecer se o nosso sorteio for maior do que 5 o nosso hand mas tem um jeito mais simples de fazer isso senão vou ter que duplicar tudo a gente só coloca aqui que o hand é maior do que 5 vezes a nossa expressão se caso o hand for maior que 5 é sim né sim na programação a gente sabe que é 1 então uma vez a expressão é a expressão agora se não se ele for menor é não né não na programação é zero zero vezes a nossa expressão não é nada né ele vai ignorar a expressão e vai continuar mostrando o cactos bem bacana né a gente economiza a linha assim vamos fazer um teste para ver se se vai funcionar para isso eu vou tirar aqui o tempo 2.000 é muito só para testar mesmo vou deixar como 15 ali o timer belezinha já apareceu o pterodarte ele está animando as asinhas se movimentando beleza agora vamos fazer a função dos controles cria ela aqui embaixo mas antes eu vou ver um negócio esse d anime mais mais e p anime mais mais eu posso simplesmente colocar um mais mais aqui e eu economizo linha vai funcionar do mesmo jeito vamos fazer um testezinho rápido beleza a animação está funcionando do mesmo jeito e os pterodarte também estão animando agora a gente vai chamar o controle somente se o game over for falso se o jogo estiver valendo então eu coloco o controle aqui na chamada beleza para funcionar o controle a gente tem que pôr algumas variáveis aqui essa é a primeira vez que a gente vai utilizar a variável de tipo float porque é números quebrados vup essa é a primeira a gente vai colocar 0.5 a velocidade de subida a velocidade do eixo y a gente vai colocar aqui como 0 também é float também a gente vai criar a variável chamada caindo para saber se o personagem está caindo ela sempre é 1 como a gente viu no tutorial só que isso que a gente está fazendo é um pouco diferente vou colocar também a variável pulando com o 0 então vai ser diferente agora o nosso sistema ao invés de usar o if a gente vai utilizar o condicional poliana se caso se caso eu estiver pressionando o espaço o caindo for falso ele não está caindo e o dinossauro for maior ou igual ao piso menos a altura do nosso dinossauro vezes 2 eu vou querer que ele pule na altura de um corpo se isso aconteceu ele vai retornar 1 o pulando vai ser 1 se não acontecer o pulando vai ser 0 ele não está pulando deixa eu colocar aqui a variável piso que eu não coloquei vou colocar ela como 500 agora vamos para o caindo ele vai estar caindo se se eu não estiver pulando se o pulando for falso e se o dinossauro a posição y dele mais a sua altura for menor que o piso agora vamos colocar aqui ele vai estar se ele estiver pulando a velocidade y ela vai estar perdendo o valor da velocidade de subida se ele estiver caindo ele vai receber a velocidade de subida ao contrário aqui embaixo também se a posição y do nosso dinossauro mais a sua altura for maior ou igual ao piso a posição y do nosso dinossauro vai ser igual ao piso menos a sua altura ou seja vamos forçar ele a ficar junto com o piso em cima a gente vai para o seguinte se ele estiver pulando ou se estiver caindo a posição y do dinossauro vai estar recebendo a velocidade y vamos colocar a imagem do dinossauro parado ali né dino.wx igual a 184 e vamos parar a animação vamos colocar o d anime como 0 porque senão ele vai ficar mexendo os pezinhos deixa ele pular parado mesmo caso não caso ele não esteja nem caindo e nem pulando a gente vai zerar tudo velocidade y velocidade y igual a 0 e a posição wx do nosso dinossauro vai ser a primeira vai ser 0 também ok vamos fazer um teste aí vamos ver se ele vai pular joia 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 ele está pulando conforme eu seguro a tecla se eu soltar rapidinho ele pula baixo se eu segurar bastante ele pula alto na altura de um corpo ele para de animar quando ele está pulando né é isso aí bom espero que o pessoal tenha gostado quem gostou inscreva no canal dê um like aí quem gostou e até a próxima aí galera a gente vai finalizar aí no próximo tutorial valeu o